Opa! Hoje eu vim mostrar o scooter da Autoboc, modelo Scott. Então esse é um scooter indicado para um dia-a-dia ativo. Eu indico geralmente isso para o cliente que quer uma independência para poder sair realmente para a rua, para ter aquele dia-a-dia ativo e encarar uma subida, uma ladeira. Então muitos scooters são pequenos, são portátil, mas eles não são robustos o suficiente para usar no Brasil, num dia-a-dia ativo. Então o scooter da Autoboc, a versão Scott, na minha opinião é o melhor custo-benefício hoje. É um produto alemão, uma tecnologia de muita qualidade envolvida, a empresa tem muita qualidade de produto. Tem manutenção, reposição de peça no Brasil, autorizada em todas as capitais. A gente tem o produto, na maioria, pronto-entrega, entrega para todo o Brasil. Então a vantagem do Scott, que eu vejo de início, são os quatro pneus inflável, que absorvem o impacto. A altura do chão, do solo, também é muito importante destacar. Ele tem uma altura legal, então para passar em lombada, para passar em um desnível, isso faz toda a diferença. Então às vezes a gente compara ele com um scooter um pouco menor, ou às vezes do mesmo tamanho, essa distância do solo não é a mesma. Então às vezes a pessoa vai passar em qualquer dificuldade do dia-a-dia, que é comum para quem realmente precisa e usa o produto na rua, faz toda a diferença essa vantagem da altura. Mais alguns detalhes aí que eu acho importante relevar. O apoio de braço dele é bem largo, anatômico, confortável para a pessoa se ajeitar, né? Para ela ter esse apoio, se sentir confortável. Alguns são menorzinhos, são mais retinhos, esse é côncavo, anatômico. Então é um detalhe pequeno, mas às vezes no dia-a-dia vai fazer toda a diferença. Os dois bracinhos são articulados, para que? Facilita a pessoa entrar e sair. O braço tem altura regulável, eu consigo deixar ele mais alto, mais baixo. O banco, ele tem o giro, então às vezes eu consigo parar do lado da mesa, eu não preciso sair, né? Me transferir, eu transferir a pessoa para uma cadeira de rodas, eu consigo almoçar sem ter que sair do scooter. Ou principalmente para entrar e sair também, né? Principalmente a ideia é essa. Além do banco giratório, ele também tem uma profundidade de ajuste. Então se a pessoa é muito baixinha, né? Dependendo da altura da pessoa, esse ajuste nem todo scooter faz, esses são poucos os que fazem, esse faz. Isso é bem legal. É no guidão, que eu consigo distanciar, né? Ele tem uma barra única, isso é importante para a pessoa, às vezes dependendo da pegada, ele consegue ter mais segurança no guiar. É amortecedor traseiro, outros não tem. Depois eu vou tirar a tampa, a hora que eu for dobrar, para mostrar a suspensão. O encosto com apoio de cabeça, tem muito scooter que em termos de bateria e de motor não tem, né? Eles são concorrentes em motor, em bateria, mas o banco mais baixinho. Então esse é um banco mais alto com apoio de cabeça. Inclusive aqui atrás eu tenho condição de ajustar ele, deixar ele mais retinho em 90 ou de repente reclinar um pouquinho. Isso também ajuda na ergonomia, na postura do usuário. Sobre a dobragem. Então as pessoas muitas vezes me perguntam se esse é um scooter portátil, se é um scooter que eu consigo levar no carro. Por exemplo, a pessoa vai num shopping, vai num mercado e quer levar. Então esse scooter real dele é rua. Dá para levar num carro, dá para levar num dia específico, vai num fim de ano para a praia. Eu vou mostrar como dobra, mas não é prático, não é simples, né? Não é uma coisa que uma pessoa faz diariamente sozinha. Então às vezes a pessoa acaba comprando um carro adaptado. Eu já tive cliente que comprou uma carretinha, né? Aquelas carretinhas que engata e usa ele atrás no dia que vai viajar, para algum lugar especial, leva na carretinha. Então o banco dele eu consigo rebaixar e eu consigo tirar o banco. Para eu tirar o banco eu giro ele, certo? Eu giro o banco e tiro o banco. Então o banco sai, ok? Depois que o banco sai eu consigo tirar o cestinho de compras, né? Inclusive tem gente que não usa, acha que não fica visualmente legal, você não precisa usar. Além de tirar o banco, eu consigo reclinar o guidom até aqui embaixo. Então esse é o menor tamanho do scooter. Depois eu até vou passar aqui no vídeo a dimensão. É aproximado 1,20 por 65. E quando eu dobro, mais ou menos 60 de altura. Fora a dimensão, tem a questão peso. É um scooter que por ter duas baterias de 55 amperes, né? Então são baterias grandes, são baterias focadas para dar autonomia. 40 km por carga. Carrega na tomada bivolt, a pessoa anda 40 km até ter que carregar de novo. Então ele pesa aproximadamente 80, 90 kg, né? Então duas pessoas para conseguir pôr isso num porta-malas, né? Ou dentro de um carro. Então isso é importante relevar o peso e a dimensão. Aqui como todo scooter eu tenho o neutro e o drive, né? O neutro, quando eu quiser empurrar ele e o drive ele vai estar engrenado. Então geralmente a gente usa no neutro na hora de manusear. Aqui eu tiro essa carenagem, ela é presa com velcro. Não tem muito segredo, né? Tirei a carenagem. Quando eu tiro a carenagem eu tenho acesso às duas baterias. Então como eu falei, duas baterias de 55 amperes, selada de gel. Eu consigo andar de avião sem problema, ela tem registro para poder usar no transporte aéreo. Bateria selada, duas de 55, autonomia de até 40 km. Dependendo o peso da pessoa, o trajeto, isso pode variar, mas em geral. A suspensão, duas suspensões. Então realmente quando a pessoa passa em buraco, passa em algum desnível, ela vai absorver o impacto. Então isso é uma coisa que faz toda a diferença para o usuário ativo. É um motor de 700 watts, ela suporta até 136 kg, chega a 12 por hora. Então é um scooter que tem uma força muito grande para a pessoa que realmente vai passar em buraco, vai passar em ladeira. É um scooter que tem muita força de tração. É um motor muito potente. Eu faço questão de quem tiver alguma dúvida, algum detalhe que queira saber, pode perguntar no canal aí. A gente está ali atento para tentar tirar as dúvidas. E já está ali atento para tentar tirar as dúvidas. Para tentar tirar as dúvidas. E já estávvender o seu trauma.